Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estou aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal e se você é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever aqui embaixo e fazer parte aqui da nossa família. Me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui embaixo na telinha para vocês me acompanharem por lá também. Já estou aqui nessas paredes rabiscadas aqui porque eu estou aqui fora onde eu lavo roupa. Já disse que está dormindo, por isso que eu não estou gravando lá dentro de casa, gente. Estou aqui tomando meu cafezinho, vocês querem um cafezinho também? São 7 horas da manhã, já comecei a lavar umas roupinhas ali. Já lavei algumas, já estendi aqui no varal e já estou começando a fazer o meu almoço. Então eu parei aqui um pouquinho para tomar meu café, que é de lei, que todo mundo merece. E me responder algumas perguntinhas que vocês estão me deixando muito nos comentários. E eu selecionei algumas perguntas para responder aqui para vocês. E é isso, meus amores. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa muito like. Compartilhe o vídeo para me ajudar, tá, gente? Estou tentando me esforçar um pouquinho para estar trazendo pelo menos um vídeo por semana para vocês. Mas eu vou responder todas as perguntas que vocês têm mais dúvidas, tá? Que eu estou vendo que vocês têm muitas dúvidas. E é isso, meus amores. Vem comigo! Então, meus amores. A primeira pergunta que vocês me fazem muito é se eu vou desistir ou se eu não for gravar mais vídeo para o canal. Porque quem sabe, quem realmente me acompanha e gosta dos meus vídeos. Sabe, gente, que eu passei uma semana e pouquinho sem postar vídeo e aí eu solto um vídeo do nada e depois passo uma semana e pouco. Gente, não vou desistir do nosso canal. Eu estou tentando bolar uma estratégiazinha para me ver se eu consigo postar pelo menos dois vídeos, como eu falei para vocês. Mas ainda não consegui. Porque toda vez que eu quero fazer isso, acontece alguma coisa no meu serviço. Aí me chamam, me ligam para me trabalhar e sempre fica por isso, tá, gente? Então, quando eu faço compromisso com vocês e falo, gente, eu vou forçar vídeo tal dia e não dá, no sábado mesmo eu jurava que eu não ia trabalhar. Aí aconteceu um imprevisto. Aí aconteceu um imprevisto, gente. Começou o tanque ali, os cachorros. Mas vocês ignorem. Aí aconteceu um imprevisto, né? E aí eu tive que ir no sábado. Aí quando eu cheguei eu tive que fechar na minha casa. Porque às vezes eu faço só passar um paninho rápido durante a semana porque eu não tenho tempo. Eu entro às 10 da manhã, gente. E trabalho às vezes até as 7 e meia da noite, até 7 e 40, dependendo do tanto de serviço que tem lá. E outra pergunta que vocês me fazem muita, gente, é com quem já está ficando para me trabalhar? Gente, eu estou pagando uma pessoa para cuidar dele, tá? Para ficar com ele. Aí quando meu marido chega, meu marido pega, meu marido chega sempre mais cedo que eu, né? Eu falei para vocês, ele trabalha às 7 e meia da manhã até às 5 e 18 da tarde. E aí ele fica com o Jadson, tá, gente? E aí, gente, eu estou pagando uma pessoa. Mas graças a Deus, né, eu consegui uma vaga aqui na creche daqui da cidade. Só que ainda não começou, né, para os meninos de um ano, para as criancinhas de um ano. Porque é por causa da pandemia, tá, gente? Aí agravou um pouquinho aqui a situação. Começaram os meninos de 3 anos, de 2 anos. Aí agravou um pouquinho, aí teve uma parada. Aí a moça falou qual é coisa, ia me ligar. E aí, pelo menos, eu consegui uma vaguinha para ele na creche já, tá, gente? E a outra pergunta que vocês me perguntam, mas me perguntam muito, é de que eu estou trabalhando. Gente, eu recebo perguntas no WhatsApp de quem tem alguns inscritos meus que são meus amigos também. No Instagram e aqui nos comentários, é de que eu estou trabalhando. Vocês têm muito, porque eu nunca falei de o que eu estou trabalhando. Nunca comentei, só falo, vou trabalhar, vou trabalhar. Vocês estão, tipo assim, poxa, de que eu estou trabalhando? Então, gente, como vocês sabem, emprego está muito difícil, muito difícil. Eu terminei, né, o segundo grau, que é o ensino médio, né? E fiz uma aula de computação, assim, de uma aula de informática que eu fiz, né? Básica, que eu fiz, a minha mãe pagou quando eu morava com ela. E eu sei um pouquinho de algumas coisas, gente, mas eu procurei serviço em supermercados, de muitas coisas eu procurei, mandei currículo para churrascarias, para restaurantes. E, por enquanto, nada, não tinha dado nada, né, gente? Daí, a mulher do meu cunhado estava desempregada, mas só que ela já arrumou serviço. Aí, uma pessoa ligou para ela e falou assim, E aí, você está trabalhando? Ela falou, ah, já estou trabalhando, mas tem uma pessoa aqui que está precisando trabalhar. E pegou e falou comigo assim, Mara, tal lugar está precisando de uma pessoa para trabalhar, você quer? Aí eu falei, sim. Ela falou assim, ó, mas é de limpeza. Ela falou assim, falei, não, eu quero é trabalhar. Aí eu peguei e fui, e a mulher pegou meu currículo, olhou e falou assim, realmente eu queria. Falei, sim, quero. Então, é isso, gente. Eu trabalho numa escola, tá? E lá eu sou zeladora. É isso mesmo, gente, é zeladora. Eu trabalho como zeladora, eu limpo a escola. Trabalho com mais outras duas pessoas, porque a escola é grande. Aí são três andares, é um prédio. Não é difícil, fica com três andares. E é uma escola particular. E aí, gente, eu estou trabalhando lá, assim. Gente, eu fiquei muito feliz, muito, muito feliz mesmo por conseguir, porque é que, como eu falei para vocês, o que eu queria era trabalhar. E eu agradeci muito a Deus. E tem muita gente que tem vergonha de falar assim, que trabalha de limpeza. Deixa eu tomar um pouquinho do meu café, gente, que isso não esfria. De trabalhar na limpeza e tal. Porque nada, gente, não é vergonha. Qualquer trabalho é digno, qualquer trabalho. Você recebendo o seu dinheirinho, para ajudar, que eu estou ajudando meu marido, graças a Deus. Estou conseguindo ajudar ele, comprando as coisinhas para mim e para o meu filho. Para mim está muito bom. Estou trabalhando ali honestamente, não estou pegando nada de ninguém. Conseguindo comprar minhas coisinhas, conseguindo ter minhas coisas. Não é vergonha, gente, só porque é uma coisa de limpar o chão? Não. Então, eu poderia sim conseguir alguma coisa melhor, mas não consegui por enquanto. Graças a Deus eu estou tendo esse. Eu agradeço muito a Deus. Porque tem muita gente passando necessidade de fome mesmo durante essa pandemia, desempregado. E não tem nenhum tipo de serviço. Nenhum tipo de serviço mesmo, gente. Então, quando ela falou, eu pensei duas vezes para me aceitar o serviço. Entendeu? Aí é isso, gente. Eu trabalho como isso, tá? Aí, gente, por isso que eu falo para vocês que era corrido. Porque das seis e pouquinho até as nove e pouquinho, gente, eu estou fazendo o meu almoço. Eu estou na minha casa. Aí não ocorreria. Aí quando eu chego sete e meia, sete e quarenta da noite, aí eu vou terminar de fazer a janta. Porque o meu marido é daqueles que não sabe cozinhar. Ele sabe fazer o básico, o arroz. Ele, estou ensinando ele porque ele não sabia cozinhar, né? Estou ensinando ele de pouquinho. E aí, depois que eu comecei a trabalhar, que ele está aprendendo a fazer algumas coisas. Aí eu tenho que fazer a janta e tal, coisa. Aí eu estou muito cansada. Aí é por isso que é correria. Eu trabalho de segunda a sábado, tá, gente? E aí fica só no domingo. Aí no domingo, às vezes, eu tenho que lavar roupa, achinar a casa. E aí, por isso que eu estou um pouco ausente dos vídeos. Aí eu estou aqui explicando esse vídeo, aproveitando, né? Para responder as perguntas de vocês. E falar também para vocês, né? O porquê eu não estou gravando o vídeo. Mas aí, eu vou tentar tirar menos um pouco desse domingo, que é o que eu falo. E ver se eu gravo pelo menos dois vídeos, né? Que eu devia não inscrito. A Aline, gente. A Aline me cobra muito o Spidey aqui no canal. Mas eu, sábado eu ia gravar, mas aconteceu essa entrevista. Que eu fui trabalhar. Mas eu vou gravar. Não sei quanto, mas eu vou gravar ainda. E, então, gente. É isso que eu queria falar para vocês. E, tá, está ficando com a pessoa, né? Gente, vocês, como já se evoluiu, gente? Já sabe, tá, tchau. Já sabe muitas, muitas coisas, gente. Tá muito esperto. Nunca mais nem ele apareceu. Nem eu apareci. Imagine ele, que é difícil aparecer aqui no canal. É isso, gente. E tenho há muitas perguntas aqui, né? De pessoas que eu acho que são mamães. Em um outro vídeo. Vou aproveitar e responder já neste aqui também. Porque o Jazz ainda mama. Sim, gente. Jazz tem um ano e seis meses. Eu ainda amamento ele. Só que... Eu diminuí, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar, ele só amamento mais... Eu amamento ele mais só à noite. E aconteceu uma coisinha que teve um problema nos meus seios. Lembra, gente? Aquele vídeo que eu fiz falando que eu tive matisse, que ficou bem chato. Se três dias com febre. Então, gente. Aquele vídeo. Aí eu tive que ir na ginecologia. Fazer aquela desamuzinha de rotina. Porque eu não estava me sentindo muito bem. E aí ele pediu uma ultrassom, né? Das mamas. E daí, gente. Tinha dois nódulos que ele falou. E requer um acompanhamentozinho. Só que não é nada demais. Muito grave que ele falou. Mas daí eu ainda não levei ainda. Porque estou aqui por causa da pandemia, gente. Está muito difícil conseguir uma vaga para fazer algum ultrassom. Alguma coisa. Algum exame. Está muito complicado, gente. Mas aí eu estou tentando, né? Receber os meus outros resultados. Meus exames. Para eu poder levar lá. Uma coisinha de atualizações. Eu falo aqui para vocês. Está bom, gente? Então, eu espero que tenha respondido todas as dúvidas de vocês. O horário que eu trabalho. Como eu trabalho. E jazzo, com quem jazzo fica. Às vezes, meu marido cozinha, gente. Arroz e feijão. Isso ele já sabe. Eu já ensinei para ele. Mas outra coisa. Ele não sabe. Então, alguma mistura. Eu que tenho que fazer depois que eu chego. Aí eu estou tomando um banho. Então, é rapidinho. Mas aí, gente. Eu tento. Eu já tentei gravar algumas vezes. Daí, seis da manhã. Que é a hora que eu estou fazendo meu almoço. Mas todo dia eu vou fazer o almoço. Você sabe que é só fazer as coisas básicas. Aí fica meio chato. Aqui a gente não está podendo sair por causa da pandemia. Está todo mundo em casa. Eu estou indo trabalhar mesmo. Não pode ir em restaurante. Não pode ir passear. Não pode ir na pracinha. Está tudo proibido. Mas assim que voltar. Assim que dar uma melhorada, gente. Eu volto aqui a gravar alguma coisinha. Passeando com o Jaza. Mostrando ele. Porque está muito sapequinha para vocês. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Cafézinho.